E eu mandei solicitação de amizade pros caras, eles tão se acabando de rir, hein? Que que cê fez isso, cara? Sei lá. Pela... Quem que é esse cara que me mandou solicitação de amizade aqui, essa bosta? Esse aqui é... Eu. Parzagem? Não. Hipnose. Ezequiel. Ezequiel. KKK. Alfonso. Ô, galera. Porjei. Ô, galera. Bora o chá. Eu sem mercado. Tá. Porra, né? O tempo sempre tem que ser... Vai todo mundo do garagem. Vai todo mundo do garagem. Vai todo mundo do garagem. Vai todo mundo do garagem, vai todo mundo do garagem. Eeeh, Lucão. Tem costa, tem costa Porta azul, porta azul Pega o tiro velho Quem tá vivo? Quem tá vivo? Ruxa B, vai 3 miolos e vem o meio comigo aí. Quando você estiver chegando perto aí, vocês avisam que a gente vai entrar meio aqui. Já tá xadrez aqui. Bora. Hs, hs. Tem mais um meio, tem mais um meio. Fica um miolo, dois meios e dois a. Se passar duto, fala aí. Eu vou me lupa. Ele tá aqui. Tem xadrez. Não sei se passou, não sei se subiu duto. Subiu duto, duto, duto. O xadrez. Peguei dois a, vem a, vem a. Peguei dois 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 a, vem a. É, Toyota 86. 86 Toyota. Pode plantar, ô Lucas. Tem xadrez. Tem xadrez. Tem xadrez. Um, um não ruxa no meio. Um fica cravado duto aí. Um fica cravado duto aí. Quem cravado duto aí? Eu. Depois que. Que nois matar os caras. Nois, nois volta a. Peguei. Valeu. Pode voltar, pode voltar, pode voltar. Cuidado da voz. Cuidado da voz dos caras porta azul os bagulho aí. Tem que aportar. Tem nada aqui. Depois. Boa língua. Valeu. Bebe. Boa língua. Boa língua. Boa língua. Marca de novo aí, velho. Um miolo. Dois meios lá e dois lá. Vai, Arnal. Vamos. Tô tendendo o bombear. Tô tendendo o bombear. O que? A. Peguei um A. Onde você está, onde você está? Caragem Peguei Eu também, eu também Estou sem HP Estou sem HP Estou dentro da A Estou dentro da A Olha a costa já Pegou C4, mano? Não A costa, a costa Caralho, caralho Caralho, caralho Caralho, caralho Caralho Como é que esse cara veio com a costa, mano? Ele seguiu o dó Ruxa a A diretão aí, mano Vou apertar a Azul aqui Ruxa a A diretão Ele está na fronte, na fronte Ele está na fronte Ele está na fronte Ele está na fronte Ué, menos 96, meio Meu Deus do céu Que arma nojenta, cara Puxa a B diretão O que é isso aqui? O que é isso aqui? Pega essa iguana aí Mas você tem, mas você tem Céu, céu, céu Tá, céu, tá, céu Céu? É Ruxa todo mundo meio E vamos entrar tudo duto, mano Depois Poeta Marotado, marotado Na esquerda Miolo, miolo, miolo Sabia, mano Vai ligar só E arma ruim, meu irmão Era pra entrar geral duto, velho Não meiai Tá meio já Meio, meio, meio Traz de ser Boa Boa Bora, bora Boa E no bomb Voa Bomb, bomb, meu deus mano Pegue a barra no cara 600 mil Tem corta já velho, garaje Valeu 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 Deu 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 Manual É muito lixo Pega o conjure meio E marca depois Bora lá pra matar Vai ter um cara pra esquerda Vou espotar aqui Tem um cara Vai 81 Minha dos minhas Minha dos minhas Minha dos minhas Valeu Valeu Puxa bi Passou o xadrez Passou o xadrez xadrez Tô olhando Puxa Puxa Eu sou C4 CT Não Olha o TK Olha Puxa do céu Mais o CT Mais o CT Amaratado CT ainda CT em céu CT em céu Peguei Céu 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 Nossa mano 78 Céu Cadê? Meu Deus Alguém pode me fazer um drop de AK Não Bora Puxa Puxa Pega a minha meta ai Bora marcar ai mano Pega ai seu filho da puta Comprei o bagulho a tola Piada Que calma O cara me dropou já ai mano Pega ai Pega ai Pega ai E o Ezekiel ta atrasadão na a mano Os cara pode ter o xado Bia minha Vai B galera Vai B Pega ai Pega ai o que que é isso pode eu não sei que eu não sei quem tá com a C4 não o cara meio que que é isso meio ah era eu mano duto duto não vi que era C4 não mas sei caraca tem Toyota mano tem mano esse cara vai marcar C4 esse cara vai marcar C4 no meio C4 tá no duto nossa é liga 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 mano o cheiro não tá pegando depois dessa atualização velho e de manhã tá assim mano deixa eu ver olha C4 aí velho o que que eu faço é ler o que é não tem certeza o que que eu faço é ler se eles querem oitenta e bate um oitenta e bate um oitenta e bate um gás setenta o que que eu faço é oi a marca aí velho oi oi a pega pega foi fina e se reúne algum lugar e entra aí velho Tem meio Tem meio Volta B, volta B Xadrez 52 no chave, Xadrez Nossa, ele me deu Hs Tomei Hs também Xadrez? Hs que eu tomo Ode? Tomei o que Foda galera tem um tiro Que par Mãe O cara pode ter o chado aí Vê Olha o esse que é isso Tô indo também Tomei o HS Nada vítio Pode ir Tem que ir Aí caixa gorda Bomb, bomb, bomb Ligação, ligação Ligação Pega C4 Pega C4 Liga, pega, pega 43, 43 Bantei Costa, velho 43... 43 43 C2 C2 Só cruza a mira Só cruza a mira Sem dar caso Ele foi pra Liga Ele foi pra Liga Ele foi pro Toyota Tá pra Liga Toyota Toyota Puxa Puxa C2 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 Eu não vou jogar nele não, mano Tomei, velho Mosquito Tomei 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 Vai ser B galera B, 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 B Mano, cara Miei mais um Cagação de bala Tomei Tem no bomb Tem no bomb Tem no bomb Tomei Acho que é o do Tem no bomb Tem que subir Tem no bomb Tem no bomb Tem no bomb Tomei ele junto aí, mano e aí e tomando as balas que eu te falava possível e 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 aí e eu tô tudo eu tô tudo tudo e aí e tem os caras eu vi muito passinho para abrir aí e e aí e os caras na bebida diga aqui vei e aí e aí e aí e aí e aí e aí acho que os caras terminará, galera puxa no meio, puxa no meio puxa no meio Estava ouvindo tiro na beira Tá meia, tá meia, trova aí, trova aí Tá bom, tá? Ah, caixa boa Tá doido Tá doido Muito bom, viado O cara joga mais de Digo do que todos eles lembram aqui Tô de Digo Tem Tem 58 no miolo Tem cara aqui, Helix Eu sei, só tem Tem meio 58 Tem 58 50 50 50 50 50 Mato B 1 1 1 1 1 2 1 2 1 2 2 1 Nossa, tem nada a ver, velho Só se o cara tiver lá atrás, né? Cara, não acabou demais aqui, velho É garato, é garato É garato, é garato, é garato Dois miúlos, velho Mano, o cara passou ali, mas... Não tem isso, cara C4B, velho, eu acho Meu Deus Não, C4B não Bugou C4 aqui, velho Tem mais um B Tinha um B, tinha um B Torneira não tira Torneira ainda, torneira ainda Ah, dois, 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 dois Caixa, caixa, dois, velho E um E outro Cuidado aí, Helix Da cara aí, velho Ela tá escura demais Eu não consigo enxergar o boneco Eu acho que o cara vai gostar, hein, galera Vixe, é B, galera Meio Ah, eu acertei Não, no caso... Não é B não, não é B não Não é B não, não é B não Não é B não Eu acho Vira muito pra ele fazer aqui, mas é B Abriu do T3 Caixa, caixa, caixa Vamos comer, eu acho Ihhh Eu Esqueira, esqueira, esqueira Esqueira, esqueira Esqueira com o meu Não, foi na torre carregando C4, eu posso Mano, eu tava Vem cá Eu tava assim, mano De faca O cara não acertou um tiro em mim Eu tava parado de faca O cara não acertou um tiro em mim E aí galera, onde vai ser agora? Eu tava ali em cima, eu tô deixando o cara abrir no ar Tá louco Eu de faca parado Eu tô doente Nossa, eu tô um tiro em mim Nossa, eu tô ali em meio Tá, a sorte é que eu vim em meio também, galera É O Sharp tá fazendo o Q na B, mano Que merda é essa? Nossa Boa gente Meio fechado Essa cara Enfim 2 2 2 2 3 2 2 2 3 3 EHSB Peguei C4B Peguei Carreguei O pior que você não quis ir na Eita TR Eita Mano, não é uma TR Mano, eu pô, eu juro Eita Toma rota na C4 aqui Eu acho Mas lá com o passarinho Terri, Terri, Terri B Terri B, Inga, Terri B Mano O cara recuado Extra maluco Desculpado Eita Grava na C4, tá? Caô É Papo é doido, papo é doido Fala sério E que meu deus Depois você reclama dos caras de xingar, viado Mano, não sabia que você tava gravando Mano Não, mas o cojuro é doido É que se deu nesse cara Que isso, que susto Esquisito C4 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 Eu sou Guingen é muito podre, mano Tem um cara Geladeira Pra mim aquilo lá é geladeira Mas é caixa gorda pra f parte É no bom velho Toma É no bom Tá dunno Ela acha? Será que eu achei, véi? E rodou Dexan é que a C4 Não sei Txico tá CT mano Toyota Boa Boa meu nome Não é, mas tá Tô na ideia de Jesus Cristo do céu Não é, mano? O fone tá... Golpeia Nem de fone eu jogo, velho Golpeia, pegava O algo muito ruim, nunca mais jogo Com ela, velho Ela é boa, mano Ah, mano, dei dois DHS no cara e um tiro no peito O cara não morreu, mano Travei no meio Prefair IP Vixi Travei no meio, travei no meio Travei no meio, não consigo fazer o parkour, velho Olha isso, ziquias Vai passar duto aí, galera Vai não, vai não, vai não Tem mais não, passou Fala aí Tem mais, tem mais, tem mais Tem mais galpão Galpão Eu já printei, já sabe Jojo Tenho a um B Tô na esquerda, esquerda Tem um B Comendo a B da c**** Wo Tô no carro Tô na roda Olha, olha o Brazilian Os 내 Tem Um B Quem tá em meio Boa Obrigado.